Quando você fala de dormir bem, as pessoas não são muito ligadas nisso, né? Eu acho graça, eu trago sempre esse slide em alguns momentos que eu quero tirar um sarro dessa história do Elon Musk, das 120 horas de trabalho, do homem mais rico do mundo, né? Work harder, né? Trabalhe mais duro. Acredite nos seus sonhos. Tá bom, aí daqui a pouco você chega lá e vai perceber o tempo que você deixou de usar para ser um benefício para a sua própria saúde, para a sua saúde mental. Você vai estar com burnout, você vai estar com ansiedade, você vai estar com fadiga crônica, você vai estar naquele processo de não conseguir mais dar conta, né? E a depressão, são problemas contemporâneos, são problemas do século XXI, o nosso século XXI, né? É o burnout, é a depressão, a nossa preocupação sempre foi levar elementos, informação, conhecimento, compartilhar isso para as pessoas poderem adotar para si mesmas. Não espere a sua empresa fazer alguma coisa, tem muita empresa fazendo, mas tem muita empresa que ainda não se ligou.